E aí família, salve salve, galera vai desculpando aí a falta de vídeo aí galera Pela minha voz eu acho que dá pra vocês perceberem que eu ainda tô doente né Devido o tempo aí sem vídeo aí, aproveita aí essa questão aí de falta de combustível aí pra gravar esse vídeo pra vocês Eu pensei que não ia chegar aqui na minha cidade, cidadinha aqui do interior, Serra do Mel Muitos me conhecem, não, muitos sabem que eu sou aqui de Serra do Mel, mas muitos inscritos aí é de longe, tá ligado? A gente chegou também nessa... estou até cansado pra gravar, devido a doença aí Olha aí o preço do combustível aí, e tá zerado, não tem mais nada Dá uma passadinha aqui só pra eu pagar um óleo que eu comprei agora Tá tudo zerado, até que é o combustível Acabou o estudo Não, não, acabou, não foi? Não tem óleo, tá bom Eu já tava o Disney O Joe, Joe, tem gasolina pra vender? Vou desligar aqui galera, apagar ele, já já eu vou no outro posto Mas tem nada mesmo não, nem álcool, nem gasolina, nem nada Eita porra Eita porra Eu vou lá no outro, valeu Danilo Vamos dar uma olhadinha agora lá no outro posto Meu irmão A gente brinca, mas o bagulha é sério Galera, desculpando um pouco aí minha voz Que eu tô meio adoentado, vai, parceiro Um monte de dia aí adoentado Hoje eu tô melhorzinho Mas eu vim gravar esse vídeo pra vocês aqui, mas eu nem tô saindo de casa O movimento da minha cidade aí, como vocês podem ver, tá bem fraquinho devido a falta do combustível Brincadeira Aqui tá fraco, aqui porque é fraco mesmo Hoje ainda tem muito movimento Aqui é o centro da minha cidade aí Como vocês podem ver aí, ninguém usa capacete Aqui é tudo fora da lei A lei que tem aqui é cano esporte Botou cano esporte Para O outro posto é lá na saída Você vê, tô no centro da cidade Saí dali Cheguei no centro da Ligerim E já tô chegando na saída da cidade O cara vê, né, e por longe acha que não chega na saída Mas chegou A porto é igual na reserva E já rondando com a mão Nada? Nem álcool Valeu É, como vocês podem ver Não tem nada de nada Pronto, aqui na minha cidade só são esses dois postos Se não tem aqui, já era Agora deu certo demais A minha ainda tem um combustívelzinho Essa daqui tá quase pegando reserva Vamos ver quantos dias vai passar esse negócio aí, né E é isso aí galera A desculpa, né, a ausência de vídeo aí Eles conheceram um pouquinho aí da minha cidade Eu acho que eu ainda não tinha gravado um vídeo mostrando ela E aí, se você gostou do vídeo, deixa aquele like pra fortalecer a galera aí Que o YouTube tá ajudando a gente de pequenos canais Eu fiquei sabendo que Procurei mais informações de quem entende Por exemplo, de 8 mil inscritos Desde já me lembrei agora Agradecer esses 8 mil inscritos O trânsito aqui é muito doido, galera Desde já agradecer esses 8 mil inscritos aí Brigadão, galera Vocês aí me ajudando aí Quem tá desde o começo Quem chegou agora Brigadão mesmo, de verdade E... Eita porra Esqueci Sim, o YouTube Tá vacilando com a gente aí pequeno De canal pequeno Porque A gente tem 8 mil inscritos Quando eu posto um vídeo Ele aleatoriamente Manda pra alguns inscritos E já era Numa média aí de 30% 20, 30% dos inscritos Ele só manda mais ou menos isso aí Aí fica difícil pra gente Mas vai dar certo, galera Vocês ajudando aí Valeu, galera Se você gostou do vídeo aí Deixa o like Compartilha com os amigos aí E se não é inscritos Se inscreve no canal aí Valeu, galera